Música Boa tarde, está começando o Alep TV, primeira edição desta quarta-feira, 18 de julho de 2018. E 18. Bom, e a Escola Judiciária Eleitoral está realizando em Teresina o curso de atualização para o processo eleitoral. Vai tratar sobre o fundo de financiamento de campanha e outras novidades decorrentes da reforma eleitoral. E é já para as eleições deste ano. Servidores da Justiça Eleitoral, advogados, contadores, pré-candidatos e representantes de partidos políticos representaram o público-alvo do curso de atualização para o processo eleitoral. A iniciativa, realizada no auditório do TRE, foi promovida pela Escola Judiciária Eleitoral do Piauí e veio com o objetivo de atualizar o público, principalmente sobre as mudanças na legislação sobre recursos de campanha para as eleições de outubro, como enfatiza a ministrante Raquel Ferro. Nós estamos repassando as inovações decorrentes da reforma eleitoral, a Lei 13.487 e 13.48. Então, com relação à parte de fundos públicos a serem aplicados em campanha, que é o fundo de financiamento de campanha, que é uma inovação para este ano, e dentre outras novidades, decorrência da própria reforma eleitoral. Para a ministrante do curso, a iniciativa é essencial para tirar dúvidas e preparar os profissionais para o trabalho nessas pré-eleições. A justiça eleitoral irá fiscalizar de uma forma bem severa com relação à aplicação desses recursos, ver se estão sendo aplicados de acordo com o que manda a legislação, se tudo está sendo comprovado de forma eficiente. Então, o candidato precisa estar atento e também o contador, que é o que fará a prestação de contas, e o próprio advogado também para orientar o seu candidato. Entre os ouvintes, advogados e contadores que apoiam a iniciativa à medida em que se sentem mais preparados para a atuação junto aos clientes nessas eleições. É sempre importante essa preocupação com a informação social, porque tantos os contadores, os partidos políticos, os candidatos que trabalham com a arrecadação de recursos eleitorais, eles, além do compromisso legal, têm um compromisso moral e social de fazer bem feito, de ter a transparência. De uma grande importância para a eleição, para que ela transcorra dentro da normalidade, para que tanto os advogados como os contadores tenham um conhecimento das mudanças eleitorais, da legislação eleitoral e possam orientar seus clientes da melhor maneira possível, evitando, assim, alguns equívocos, alguns erros que possam trazer prejuízo a essas candidaturas. Ainda sobre eleições, os eleitores que desejam votar em trânsito têm até o dia 23 de agosto para fazerem a solicitação. A opção só pode ser realizada em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitores. O voto em trânsito é destinado para os eleitores que vão estar fora do seu domicílio eleitoral nos dias das eleições. Desde 2010, essa modalidade é disponível e, para o cadastro, é necessário que o eleitor vá ao cartório eleitoral com documento oficial com foto e informar que deseja votar em trânsito. As zonas disponíveis estão em cidades com a partir de 100 mil eleitores. No Piauí, apenas duas, Teresina e Parnaíba. Se uma pessoa, por exemplo, está no interior do Piauí, mora lá, mas no dia da eleição vai estar aqui em Teresina, ele pode ir ao cartório lá da cidade onde ele mora, onde ele reside, e requerer para votar em Teresina no dia da eleição, porque aqui ele vai estar. Ele fornece o endereço daqui, vai ao cartório com um documento com foto e, como Teresina tem mais de 100 mil habitantes, é possível que ele seja inscrito para votar aqui. O eleitor deve informar o endereço que vai ficar para que o TRR disponibilize o local de votação. O voto em trânsito é diferente da transferência temporária de título de eleitor. A transferência temporária de título, que a gente chama de TTE, é destinada aos militares, todos das Forças Armadas, policiais rodoviários federais, policiais federais, policiais ferroviários federais, policiais civis e polícias civis, também os membros dos corpos de bombeiros militares e das guardas municipais. Estes têm o direito de, estando de trabalho fora do seu domicílio, também votar. Nesses casos, os seus comandantes, os seus superiores hierárquicos, mandam uma relação com o nome desses que vão estar trabalhando nessas cidades com mais de 100 mil eleitores, ao TRE, e aí o TRE providencia essa transferência temporária para esses lugares. O último caso de transferência temporária de eleitor, são dos eleitores com necessidades especiais. Eles podem votar apenas, mudar de sessão apenas dentro do seu município. No caso deles, eles podem escolher a sessão em que desejam votar. E a seguir, ainda nessa edição, Rua Climatizada é motivo de reclamação de lojistas e clientes em instantes. Rua Climatizada é motivo de reclamação de lojistas e clientes em instantes. Quando o assunto é carreira e negócios, algo pode dar muito certo, como também pode não ser muito promissor. Segundo os especialistas na área, é preciso identificar o potencial que existe em você. É sobre este tema que eu converso a partir de agora com a analista comportamental e também coach, Ineide Costa. Bem-vinda, viu? Obrigada, Alexandre. É um prazer. Já começo com essa pergunta, como identificar o nosso potencial? Tem regra para isso? Alexandre, hoje nós trabalhamos com um instrumento maravilhoso, que ele faz com que nós trazemos, fazemos uma análise em 360 graus do comportamento daquela pessoa. Mapeando o comportamento onde você tem a capacidade de avaliar quais são as suas competências, quais são as suas habilidades, qual o melhor cargo que ele pode estar assumindo dentro de uma empresa. Se ele é aquela pessoa que está mais voltado para um cargo de liderança, para um cargo de vendas, para um cargo de análise, de relatório. Se ele está mais voltado para estar dentro de uma equipe, transformando ela em um time. Então, esse instrumento, ele tem essa capacidade. Agora, muitas vezes, pelo que você está falando, muitas vezes, alguém não decola na sua própria carreira, justamente porque é a pessoa certa, porém, na posição errada. Exatamente. Para você ter uma ideia, Alexandra, hoje, há um custo médio de R$ 8.300,00 para você manter um funcionário em uma empresa a cada três meses. Digamos que você contrate um funcionário para a tua empresa e durante o período de três meses você diga, Ah, não é o que eu queria, não está atingindo a minha expectativa, não está atingindo as metas. E você demite, você vai escoar pelo ralo da tua empresa R$ 8.300,00. Quando que se você fizer o mapeamento do perfil daquele funcionário, você vai entender exatamente no que é que ele é bom. Qual é a área que ele é bom. Então, deixa eu ver se a gente compreende. Até bem pouco tempo atrás, o próprio profissional buscava se encontrar numa questão vocacional. Hoje, as próprias empresas estão buscando isso para melhor recolocar os seus funcionários, para não ter exatamente essa perda que você faz. Exatamente. Olha o que o grupo Pão de Açúcar fez. Eles fizeram perceber o que estava tendo um rendimento pouco dentro de alguns setores dentro do grupo. Abaixo da média. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um mapeamento de todos os líderes e gestores. Após feito esse mapeamento, eles relocaram alguns líderes e gestores, sendo que não houve a necessidade de demissão. Eles tiverem um ano um faturamento 30% a mais. Isso é libertador. Isso é maravilhoso. Agora, quando a própria pessoa não se encontra no que ela faz, dá tempo mudar? Dá. A gente chega, tipo, sei lá, passa dos 35, 40, eu vejo pessoas com 50 anos, 60 anos, 70, que talvez nem estivessem mais afim de se recolocar no mercado de trabalho, mas realizando um sonho, né? Olha o meu caso, eu sou empresária e trabalhava no ramo como empresária durante tanto tempo. E quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental e eu descobri que a minha habilidade maior está na área da comunicação, está na área de ensinar, está na área de estar conectando com pessoas, eu disse, eu vou realizar meu sonho, eu quero ser palestrante, eu vou ser palestrante. E hoje eu estou dentro dessa área. Então, eu já vou fazer 40 anos. Sempre há tempo para você fazer aquilo que você quer, desde o que você queira. Ok, agora você vai proferir uma palestra na próxima semana. No sábado. No fim de semana em Caxias, mas obviamente que essa palestra está rodando o Teresina inteira, outras cidades do Piauí, mas nem todo mundo pode ir até lá. Para quem pode ir, eu queria que você desse a dica, né? O que faz, de repente, na próxima semana, quer procurar a Ineide, quer ter dicas de como trabalhar melhor sua carreira ou as empresas, como é o procedimento? Ok. Para quem quiser assistir a palestra, a palestra vai acontecer no Shopping Center, Caxias Center. Essa de lá, mas digo as daqui, as possíveis. E nós já temos projetos para, a partir do dia 5 de agosto, estar trazendo essa palestra para dentro de Teresina. Onde as pessoas de Teresina também vão ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre carreiras, negócio e principalmente se encontrar. Agora, antes de a gente terminar a nossa entrevista, eu queria te pedir uma gentileza. Sim. Tem gente que não vai poder ir por questão de horário, mesmo nas palestras que você for proferir em Teresina. Dá para a gente, pelo menos, umas duas dicas para a gente poder identificar se a gente está no mundo certo? Bom, a primeira dica é você saber se você gosta do que você está fazendo. Esse é fato. Porque se você gosta, eu costumo dizer assim, se você se imagina fazendo algo o resto da tua vida sem ser remunerado por aquilo, então a primeira dica é você estar no caminho certo. Se fosse o caso. Se fosse o caso. E a segunda é você gostar e entender que você precisa dar o seu melhor todos os dias. Porque não adianta, Alexandra, a pessoa dizer assim, eu vou querer a carreira X, mas ele estagnar ali e ele não querer avançar. Porque você tem que estar sempre, todos os dias, fazendo a melhoria contínua, vivendo sempre a sua melhor versão. Agora, é grande o número de pessoas insatisfeitas com a carreira que escolheram? Sim, o Instituto Gallup fez uma entrevista agora, uma matéria muito interessante, onde ele perguntou para 1 milhão e 700 mil colaboradores em 63 países sem empresas diferentes. Olha como isso, esse dado é forte. E ele perguntou, você realiza hoje o que você faz de melhor no seu trabalho? Apenas 20% daqueles entrevistados disseram que sim. E aí eu te pergunto, você que é empresário, aonde que está o teu colaborador? Será se ele está nos 20% ou ele está nos 80%? Bom, vamos torcer para que estejam nos 80% e os que não estiverem ainda, dá tempo de se reposicionar. Obrigada por ter vindo. Foi um prazer. Olha só, gente, inaugurada em 2001, a rua climatizada no centro de Teresina já foi considerada ponto turístico, por conta dos ventiladores que ajudavam a diminuir as altas temperaturas. Mas, hoje, a realidade é outra. Logistas e clientes reclamam da situação de abandono em que se encontra o local. Vamos ver. Uma rua com climatização e capaz de proporcionar um ambiente agradável em uma região que atinge picos de 40 graus com facilidade. Assim foi a proposta inicial de um trecho da Eliseu Martins no centro comercial da capital, que ganhou até projeção nacional e hoje sofre com o abandono e completo caos. O que vem desagradando quem passa diariamente pela via. Houve um tempo onde ela era um pouco melhor, tinha os ventiladores que funcionavam, mas hoje todos os ventiladores estão sem funcionamento, então não dá mais jus a um nome em rua climatizada. A gente não encontra climatização dentro dela. Está um pouco ruim desse jeito ainda. Estamos esperando melhoras, né? Espero que sim. Se a rua é climatizada, tem que ser climatizada, né? E se antes a rua era parada obrigatória para o descanso em horário de almoço de muito trabalhador, a realidade agora é bem diferente. Até porque quem passa pela climatizada encontra sujeira, estrutura superior danificada e ventiladores parados. O que para seu Antônio, que trabalha há mais de 20 anos na região, é um sério descaso. O pessoal, os turistas que vêm de fora, chegam aqui e perguntam onde é a rua climatizada e só tem um nome. O ponto de Terezinha é nesta daqui, né? Aí o pessoal vem de fora, fica perguntando, sai para fora, sai curtindo da gente, que é Pio Iense, que trabalha aqui, né? O local que se encontra entre as ruas Simplício Mendes e Barroso apresenta abalo na estrutura e abriga ainda as obras do Museu da Imagem e do Som. Com isso, a insegurança é constante alvo de reclamações. Falta de seguranças, uma falta de uma grande transformação aqui, uma grande organização, está muito acabada. O centro aqui está deserto, né? O pessoal está tudo procurando um shopping, as lojas, tudo fechando. Não sei se é a crise também, né? Pode ser. Mas o centro está precisando de uma vitalização, né? Ajeitar o centro, porque senão vai acabar. E a gerência de obras da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro-Norte diz que encaminhou fiscais ao local para realizar o levantamento das necessidades da rua climatizada. Depois vem o projeto, orçamento e o processo licitatório de execução dos serviços de melhorias e reformas do local. E a seguir, você vai ver Encontro Nacional de Capoeira acontecendo em Terezinha, em instantes. Encontro Nacional de Capoeira E a seguir, você vai ver Encontro Nacional de Capoeira. Agora vamos para as notícias do esporte com o Jota Bahia. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Meu boa tarde a você. Vamos falar de esporte. Olha, Encontro Nacional de Capoeira foi realizado em Terezinha com diversas atividades e convidado até do exterior. O Tiago Moraes traz detalhes da matéria para você. Shows culturais, dramatizações, tambor, ginga e muito batuque marcou o Encontro Nacional de Capoeira. O evento que acontece na capital é promovido pelo Centro Cultural Raízes do Brasil e reuniu no Cine Teatro da Assembleia grandes nomes da capoeira do Brasil e do mundo. Esse evento a gente está comemorando os 40 anos do mestre Tucano. São 40 anos dedicados à arte, à cultura e a gente está muito feliz por ter conseguido fazer essa realização em homenagem a ele. É bastante enriquecedor, uma vez que tem pessoas não só do nosso estado, como de outros e até de outros países, no caso o professor Tartaruga, que mora nos Estados Unidos, juntamente com o contramestre Sabidinho e a Desirê. Eles são todos americanos. Estavam participando de um evento lá em Brasília, onde o mestre Halil, que é o presidente do nosso grupo, também fez uma comemoração aos seus 45 anos de capoeira. Eles estavam lá em Brasília. Então, quando eles souberam que tinha essa homenagem aqui no Piauí, eles ficaram, falaram, não, eu quero participar também desse momento lá com o mestre Tucano. O grande homenageado do evento é José Galberto da Silva, o mestre Tucano, que há 40 anos leva os fundamentos da capoeira por todo o país e diversas regiões do globo. E para essa celebração, lembranças de momentos marcantes do mestre que revolucionou a história da capoeira no Piauí. Esse dia de hoje representa o ponto culminante, o ponto máximo de 40 anos de trabalho, do qual nós pegamos uma capoeira no Piauí que era desacreditada, que sofria preconceitos, do qual isso se devia exatamente à questão do despreparo dos próprios capoeiristas da época e pelo preconceito que Teresina tinha com relação a tudo. Então, durante esses 40 anos, representa o quê? Uma luta, um trabalho e até uma realização, pelo fato de termos tirado essa capoeira do zero, junto com outras pessoas, outros mestres que trabalharam de maneira também muito organizada, de maneira correta e profissional. Então, essa capoeira cresceu e ela está hoje entre uma das melhores do Brasil. Só tenho a agradecer e fico muito feliz porque se você não tivesse conquistado, se a pessoa não tivesse conquistado isso, não teríamos esse grupo tão grande de pessoas, de locais bem diferentes, bem diferenciados. E entre os participantes de outros países está o mestre Tartaruga, que vem dos Estados Unidos, onde há mais de 20 anos desenvolve um trabalho voltado à valorização da capoeira. E pela terceira vez no Brasil, lembra da importância do mestre Tucano para o segmento em todo o mundo. O mestre Tucano é uma personalidade, uma pessoa que é muito importante para o mundo inteiro, entendeu? Dentro da capoeira, ele é um grande mestre, já fez vários mestres que tem o nível da capoeira, técnica, habilidade e sabiadora da capoeira, que é muito, muito grande. Mas além da capoeira, ela é um bom exemplo da pessoa, viu? Ele tem muito humilde e cada vez que eu venho para cá para visitar Teresina, agora é minha terceira vez aqui. Uma grande razão de que eu venho para cá é pela casa dele. A escola que ele criou aqui, o jeito que ele trata pessoas, até cada vez que eu venho para cá, ele for me buscar no aeroporto mesmo. Não mandou alguém, foi ele que for para me buscar ali, não tem quem faz isso. Muito bom, foi bem movimentado. Vamos falar agora do feminino. A piauiense Júlia Beatriz já viajou com a seleção brasileira para Joanesburgo, lá na África do Sul, onde vai participar do torneio BRICS, junto com a China, África do Sul, Rússia e também a Índia. É a quinta etapa de preparação para a Copa do Mundo da categoria, que vai acontecer nos dias 19 de novembro a 1º de dezembro, este ano, no Uruguai. É bom lembrar que Júlia Beatriz foi destaque no time profissional do Tiradentes, disputando a Série A2 do Brasileiro de 2018. A atleta foi convocada pela primeira vez no final de maio pelo técnico Luizão. Legal, né? Sucesso. Vamos agora para o badminton. Parece que foi ontem, mas já faz 10 anos de fundação da Associação de Badminton, lá do Grande de Seu. Muitas conquistas e com referência nacional. André Linhares. A equipe da Associação de Badminton do Grande de Seu, as BADD, comemora 10 anos desde a sua fundação. O núcleo esportivo na região do Grande de Seu se concentra na formação de atletas dentro do badminton a nível nacional. Além da parte social que o clube vem prestando para as crianças do de Seu, o clube é um dos melhores do país. São 10 anos de fundação da associação. Antes disso, desde que o badminton chegou ao Piauí, nós estávamos aí trabalhando com ele. E por incentivo dos pais e dos atletas, na época que a gente começou a treinar aqui no Escolão do Parque Tararé, eles achavam que a gente deveria ter uma independência, né? Deveria ter um grupo que tomasse de conta dessa região aqui do Grande de Seu. E aos poucos a gente foi mentalizando, foi formando uma ideia e aí nasceu o quê? A Associação de Badminton do Grande de Seu. A Associação de Badminton foi fundada em 2008. A história da equipe se confunde muito com a história do badminton em Teresina. Quando os professores de educação física investiram na ideia de implantação, tinha um esporte desconhecido, mas que hoje é um dos principais no quesito lançar talentos para o Brasil. Hoje nós atendemos crianças desde os sete anos até os adultos, porque eles entraram no projeto criança, hoje eles estão entrando na fase adulta. E a gente não vai abrir as portas e dizer, não, acabou para você. A gente continua atendendo da mesma maneira, mas sempre abraçando novos garotos e garotas que queiram entrar no badminton, né? Então assim, ter o Caio hoje para representar a Associação de Badminton aqui do Grande de Seu numa competição internacional, o Pan-Americano Júnior, que é a competição mais esperada por todo atleta. A gente sabe que ele está começando agora e ele não vai trazer um resultado expressivo, mas com certeza ele vai crescer bastante. Fico bem feliz já que eu participo desde o início. É de família, né? Minha mãe que criou o projeto, meu pai criou o projeto. Então eu sempre estive envolvida e eu sempre via todas as batalhas, todas as dificuldades que a gente teve no início. E como a gente conseguiu alcançar níveis bem altos, bem extremos, dentro de um projeto social. Ela é a minha segunda família praticamente, porque todo dia eu estou aqui e eu gosto muito de participar dela. Claro que eles não poderiam deixar de comemorar. Teve bolo, presente e também muito treino. Afinal, cinco deles viajam para Lauro de Freitas, da Bahia, para participar do Pan Júnior de Badminton. Mais um ano a gente vai participar aí do Pan. E esse ano vai ser no Brasil, né? Pela primeira vez, acelerar ali na Bahia. E a gente já vem trabalhando desde o início do ano, né? Na realidade, essa vaga para o Pan-Americano, ela é construída de um ano para o outro, né? Porque existe o ranking nacional e aí é escolhido os melhores atletas do ranking nacional. E esse ano a gente está aí com cinco atletas que vão participar. E ali principalmente nas categorias menores, né? No Sub-11, no Sub-13, no Sub-15. A única veterana do grupo aí é a Lorena Vieira, que já tem vasta experiência aí em Pan-Americano, Sul-Americano. Bolsa Atleta Internacional vai participar também. O meu coração está muito acelerado mesmo. Eu estou muito feliz mesmo que eu participava do meu primeiro Pan-Americano. Conhecer o povo de outros países, né? Estou muito feliz mesmo, muito ansiosa mesmo para que chegue o dia. Eu fico feliz porque é o primeiro Pan-Americano que eu estou participando. E espero que eu tenha sido melhor de hoje. Todos os anos a gente vê pessoas novas e a gente vê o empenho. Todo ano tem um empenho bem melhor, tem um melhor time, a categoria tem um melhor destaque. Então a gente sempre se prepara para um campeonato bem mais forte a cada ano. Eu vou muito ansiosa, mesmo sendo meu terceiro Pan-Americano, porque sempre tem novas pessoas, a gente melhora, a gente pode até piorar às vezes. Eu estou muito alegre. Vai trazer medalha? Sim. De que? Ouro ou prata. O importante é a medalha. Sucesso aí é a Associação de Badminton do Grande de Seu. A Federação de Futebol do Piauí abriu as inscrições para o Campeonato Piauiense de Futebol Sub-17. O prazo segue até o próximo dia 25 de julho e as inscrições podem ser feitas junto à Secretaria da Entidade. O arbitral que irá definir o regulamento, a tabela da competição será realizada no dia 26 de julho, às 16 horas, na sede da FFP. Olha, a última edição do Sub-17 foi realizada no ano de 2016, quando o Rássing Futebol Clube ficou com o título da temporada. Eu fico por aqui, eu retorno amanhã e fiquem aí na boa companhia de Alexandra Theodoro. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, é bom, pessoal? Então, correr, porque na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, encerro o prazo para essas inscrições. Vamos para o futebol amador, já que a segunda divisão não houve uma oportunidade de ter pela segunda vez. Um abraço. Um abraço para você e até amanhã. Bom, e ainda nesta edição você vai ver alergia a picadas de insetos podem levar à morte em instantes. O Parque Poticabana recebeu pelo terceiro ano consecutivo. Encontro de Bateras. O evento reuniu bateristas do Piauí e de outros estados também, incluindo profissionais bem conhecidos do público. Um encontro que agitou o Parque Poticabana ao som arrepiante de mais de 80 bateristas. Assim foi a terceira edição do Encontro de Bateras, que reuniu músicos do Piauí e de diversas regiões do país. E esse ano vamos ter aquela participação do Maurício Mendes, baterista do Chicabana, Fabiano Manho, baterista muito conceituado, Oliveira Neto e essa galera bonita aqui, você está vendo aí, muitos bateras profissionais, galera iniciante, dando oportunidade para a galera desse evento, terceiro Encontro de Bateras aqui na Chicabana. E a edição 2018 do Maior Encontro de Bateras do Estado contou com a presença marcante do baterista Fabiano Manhãs, que apresentou músicas do novo trabalho. A bateria e a percussão sempre foram instrumentos de inclusão social, mas não só de inclusão social, mas de educação também. A pessoa aprende a ler, aprende matemática, aprende uma série de física estudando bateria. E desvia completamente a pessoa das drogas, de qualquer outra coisa. Então qualquer movimento cultural tem que ter apoio, assim como o apoio de vocês aí cobrindo o evento. Max é daqueles que faz questão de marcar presença a cada nova edição desse, que é considerado o maior encontro do Estado, que promove esse som simultâneo e arrepiante. Essa possibilidade de poder unir todos os bateristas, que às vezes a gente não tem essa possibilidade, porque cada um tocar em casa diferente, em estilos diferentes, a gente acaba não frequentando os mesmos ambientes. Isso aqui é uma oportunidade boa para ajudar todo mundo. Desafios e perspectivas da Cannabis e da Biotecnia Brasileira é tema de feira hospitalar. O nosso convidado de hoje, aqui nesse momento, Starlin Candeira, é organizador da feira e vai nos explicar melhor sobre este assunto e sobre este evento também, que já está na expectativa do público. Não é bem-vindo? Sim, sim. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um evento que a gente vem desenvolvendo já do ano passado para cá e trazendo temas cada vez mais relevantes para a nossa sociedade, para a área de saúde em si, onde o nosso Estado é uma das maiores referências hoje no Brasil. A gente chama de maratona de soluções para a saúde ou de soluções em saúde, assim que a gente fala? Isso, isso. É um racatum, que é o termo que significa essa maratona. A gente está desenvolvendo exatamente para trazer os profissionais que atuam na parte de tecnologia e aproximar os profissionais aos empreendedores, às empresas na área de saúde. Então, essa maratona vai ocorrer durante os dias da feira, em que as pessoas que vão desenvolver essas soluções vão tentar resolver alguns problemas que hoje ocorrem dentro das clínicas, hospitais, distribuidores e laboratórios. Então, realmente, a gente tem que tentar trazer e desenvolver aplicativos, sistemas, alguns sites que resolvam essas problemáticas. Especificamente sobre esse assunto da cannabis, que está, inclusive, numa polêmica muito grande em todo o país e em boa parte do mundo também, né? Mas o que vai se discutir muito é em relação a essas questões dos efeitos terapêuticos e farmacológicos da planta e as soluções que isso pode trazer para as pessoas que precisam de tratamento nesse sentido. Pronto, exatamente. E até falando um pouco do Zé Roberto, que vai ministrar essa palestra durante o evento, né? Ele hoje é um consultor do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Hoje é professor da UNB, já foi professor da Universidade Federal do Piauí, hoje é professor da UNB e professor visitante da Universidade do Porto. Então, ele já desenvolveu um projeto aqui no Piauí, no litoral, inclusive em Parnaíba, para a plantação da maconha e ia fazer pesquisas em cima da cannabis, né? Então, ele vai conseguir fazer esse comparativo, como é que está hoje a perspectiva do uso da cannabis na Europa, no Brasil, como é que está isso a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia, a nível do Ministério da Saúde e Anvisa. Então, ele vai conseguir fazer esse paralelo bem interessante aí, com toda a experiência que ele tem hoje, é um pós-doutor em biotecnologia e nanotecnologia, que a gente está trazendo para o nosso estado para falar dessa temática e realmente mostrar que a cannabis vem sendo utilizada já em outros locais na Europa e que tem todo um potencial na parte farmacológica. E é importante ressaltar que existem muitas questões legais, né, envolvendo todo esse processo. As coisas não são assim, elas vão ter, como se diz, de maneira popular, né? Precisa seguir realmente algumas regras e, enfim, acho que essa palestra realmente vai ser muito importante. Só o público da área de saúde que pode participar ou não? Não, não, não. Pode participar o público mais em geral, né? Claro que vai ser uma palestra mais voltada para a parte de saúde em si, né? Mais a parte farmacológica em si, como é que está sendo... Ele vai tentar trazer também essas perspectivas um pouco mais legais, né? Mas o forte realmente vai ser as resoluções em saúde, né? A entrada na feira, ela é gratuita, então realmente fica o convite para que as pessoas visitem o evento. A gente está trazendo hoje o Nordeste, tem uma informação, o Nordeste só tem duas feiras hospitalares. A nossa é a segunda-feira, tem uma outra feira que ocorre em Recife que também é muito grande, né? A gente está trazendo empresas de outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Ceará, Maranhão, para trazerem e serem expositores aqui no nosso estado, que tem todo um potencial na área de saúde e a gente conseguir agregar as nossas duas maiores forças, né? Que é a saúde e a educação. Então é o principal motivo de a gente estar desenvolvendo uma feira como essa aqui no nosso estado. E obviamente para desenvolver uma feira como essa houve uma pesquisa, vocês procuraram saber quais eram os assuntos mais relevantes e que o público teria curiosidade. Especificamente, volto de novo, em relação a esse assunto da utilização da cannabis popularmente conhecida como maconha, como, quais são as principais dúvidas do profissional da área da saúde em relação à utilização da planta? Então, o que o professor José Roberto vai ministrar muito nessa palestra dele é realmente a ação farmacológica, qual é o potencial que ela tem... É o que as pessoas mais perguntam para vocês quando estão enquanto organizadores. Exatamente, como é que vai fazer o isolamento dessa substância, né? A nível laboratorial, qual é o caminho que essa substância vai fazer depois que ela sai da planta, é isolada da planta, em que equipamento, como é que faz esse processo de isolamento dessa substância, né? Qual o potencial farmacológico que esse produto tem, né? Que esse ativo tem, né? E qual é a ação que ele vai desenvolver dentro do corpo. E ele vai mostrar que, na Europa, como já vem sendo utilizada, né? E vai mostrar quais são as dificuldades que estão ocorrendo hoje no Brasil para se colocar esse produto no mercado, né? E todo o potencial que ela vai ter, né? De ação já no corpo, né? Então, ele vai conseguir mostrar esse paralelo, um dos principais objetivos que vai trazer aí para dentro dessa palestra dele. Starley, mais ainda, você falou, você citou situações na Europa, por exemplo, existem situações em que as pessoas tiveram sucessos realmente visíveis, claros, nos tratamentos e isso faz com que toda essa discussão seja realmente provocada. Sim, sim, exatamente. E foi assim, pelo fato de ocorrer essa situação, foi um dos motivos da gente trazer o professor Zé Roberto para o evento, porque ele tem a experiência laboratorial de extração desse produto, por ser um pós-doutor em biotecnologia e nanotecnologia, né? Ele tem a visão... Não está falando que aço, né? Exatamente. Ele tem a visão da Europa por ser um professor convidado da Universidade do Porto. Hoje ele é orientador de mestrado, doutorado, pós-doutorado na Universidade do Porto também. Então, é consultor do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ele consegue hoje ter essa visão de como é que está ocorrendo isso na Europa, como é que está ocorrendo no Brasil e o que já foi desenvolvido no Piauí, que ele foi o encabeçador de um projeto que foi desenvolvido aqui, né? Então, a gente vai conseguir montar esse paralelo todo, né? Onde que vai ser? A feira vai ocorrer no Atlantisíria, vai ser dia 24, 25 e 26 de agosto. Volto a falar, entrada gratuita. Então, fica o meu convite para as pessoas que têm um interesse nessa temática, em outras temáticas também que vamos abordar lá, com outros congressos, né? E fazer realmente essa visita à feira, dia 24, 25 e 26 de agosto, é uma sexta, um sábado e um domingo. Então, fica o meu convite. Tá bom, então. Vamos falar mais vezes aqui, tá bom? Ok, muito obrigado. Olha só, e a seguir, você vai ver aqui no Alepo TV, primeira edição, depilação a laser cresce no mercado da estética em instantes. Assembleia Assembleia Então, olha só, só neste primeiro semestre de 2018, a Escola do Legislativo Piauí, atendeu a cerca de 800 pessoas em cursos de pós-graduação e em cursos de extensão também. Vamos ver a matéria. Localizada no Palácio Petrônio Portela, sede da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, a Escola do Legislativo se destaca a cada semestre na oferta de cursos de extensão e pós-graduações. A Escola do Legislativo ofereceu vagas para cursos de extensão e pós-graduação, atendendo a comunidade da Assembleia e o público externo. Aproximadamente 800 pessoas, entre servidores do Parlamento e Comunidade Geral, passaram por especializações na escola só no primeiro semestre de 2018. Um atestado de qualidade do serviço oferecido. Nós trazemos os melhores professores aqui do Piauí, que nós temos muitos, e também a gente traz muitos professores renomados do Brasil afora. Desde a sua fundação, a Escola do Poder Legislativo Piauiense, professor Wilson Brandão, cumpre o papel social de acessibilizar o ensino. Nós trabalhamos com convênio com instituições em ensino superior, porque nós, apesar de sermos uma escola regular, mas nós somos uma escola corporativa e não podemos certificar a graduação nem pós-graduação. Por essa razão, nós buscamos parceiros de instituições públicas e privadas. Isso gera um custo, mas é um custo mínimo comparado com os valores de mercado, o que a contribuição, a per capita que os alunos dão para realizar esses cursos é mais ou menos a metade do custo do valor de mercado. Hoje, a grande massa dos alunos que frequentam a pós-graduação são oriundos da sociedade. Bom, gente, olha só, morreu na noite de ontem, uma nota de pesar agora, morreu na noite de ontem, Manuel Alves de Araújo. Ele que é sogro do diretor-presidente do Conselho Estadual dos Agentes de Investigação Reservada e Confidencial, o inspetor Abílio Martins. A morte cerebral foi confirmada às oito horas da noite, após sofrer uma queda. O senhor Manuel Alves Araújo era comerciante e residia na cidade de Altos. Bom, e no próximo domingo, a UESP realiza a segunda etapa do vestibular da universidade aberta. O Piauí pode ser o primeiro estado brasileiro a universalizar o ensino à distância. Bom, olha, gente, parece que houve um probleminha na matéria, foi? Vamos fazer o seguinte, eu posso chamar a matéria sobre a depilação? Pode ser, a gente adiantando? Bom, ok? Então, quando se fala em depilação, muitas pessoas já pensam na cera quente ou na gilete. Métodos mais comuns e às vezes até assustadores. Mas uma alternativa menos dolorosa e mais eficiente está ganhando adeptos no mercado. É o que a gente vai ver agora. Os pelinhos indesejados têm solução simples para quem procura praticidade. A fisioterapeuta Milena Guedes fala dos métodos e benefícios para quem adere ao laser. A depilação a laser é o que há de mais novo no mercado de depilação. Se você quer ficar livre dos pelos, geralmente as pessoas procuram a depilação a laser. Até porque esses métodos de cera, pinça, linha, eles já são um pouco ultrapassados. Apesar de muita gente ainda aderir a esses métodos, porque ainda tem muitos mitos em relação à depilação a laser. O laser, ele age fototermólise seletiva, então ele seleciona a raiz do pelo e cauteriza. Então ele só reconhece onde tem melanina. Então quanto mais escuro for o pelo, melhor o resultado. Então ele seleciona a melanina do pelo e ele cauteriza ali. Então ele age na célula do pelo para que o pelo não nasça mais. Segundo o mercado, as mulheres são 90% da clientela. E entre as áreas do corpo mais procuradas, estão as axilas e pernas. No entanto, o método não pode ser considerado definitivo. Geralmente é uma média entre 8 e 10 sessões, tá? Com intervalos de 40, 45 dias entre uma sessão e outra. Então durante, outra coisa que é interessante, durante todo o tratamento, o paciente ele não pode vir com o pelo depilado, com pinça, linha e nem cera. Nenhum método que vá tirar o pelo pela raiz. Ele só pode ter vindo com o pelinho raspado, porque a gente precisa do bulbo lá para o laser agir. Mas a gente tem casos de paciente que passam 5, 6 anos e nunca mais nascem os pelos. Como a gente tem casos de paciente que tem alteração hormonal, então assim, o laser acaba sendo um paliativo. Porque se ele não tiver essa alteração hormonal bem, né, bem reguladazinha, podem nascer novos pelos. Então depende muito. Mas geralmente essa média é de 3, 4, tem gente até com 5 anos. Você vem aqui, faz uma manutenção e fica livre novamente. Esse mês de férias, julho, tem alguma restrição para quem quer fazer a depilação? Algum cuidado importante? É, apesar de ser um mês mais procurado na depilação à laser, a gente precisa também de mais cuidados. Até porque é um mês que as pessoas viajam, vão à praia. Então é interessante que as pessoas venham com a pele bastante hidratada, né, com a pele bem regenerada, bem recuperada, para a gente poder fazer a depilação à laser. Quem preferir vir antes, né, antes de ir à praia, antes de viajar, é até melhor. Porque ela não vem com a pele bronzeada, ela não vem com a pele fotossensibilizada, né. Até porque a gente precisa, o laser, ele não tem, ele não sabe discernir a melanina do pelo com a melanina da pele. Então, às vezes, ele confundir o risco de queimar é maior. Ingrid Luara já tentou outros métodos, mas não se adaptou tão bem quanto ao laser. Eu percebi que desde a primeira sessão, o aparecimento dos pelos diminuiu muito consideravelmente. A partir da primeira, que eu fiquei impressionada, pensei que ia, sei lá, para a terceira, quarta. E eu prestei atenção que na minha axila, principalmente, deu uma clareada muito considerável. Que tinha aquela mancha escura, de sol, produtos, né, e aí deu uma clareada bem. E aí a pessoa fica mais confortável, usa uma blusinha de alça, uma roupa mais tranquila, para poder, não ter medo de questão de pelos, né, porque é bem incômodo. Bom, tá aí, realmente excelentes dicas que você pôde acompanhar no Alep TV, primeira edição, desta quarta-feira. E esta edição vai ficando por aqui, mas você já sabe que, né, pode acompanhar toda a nossa programação durante todo o dia, tanto pela TV, quanto também pela internet, no tvassemblea.org. Amanhã a gente está aqui, novamente, ao meio-dia, com mais notícias para você, no Alep TV, primeira edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho